Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre campos semânticos. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria. Campos semânticos. Para entendermos melhor o uso adequado das palavras, é necessário saber a diferença entre os campos lexicais e semânticos. Campos lexicais. Palavras dentro de uma mesma área de conhecimento. O léxico são todas as palavras de uma língua. Exemplo. Campo lexical de futebol. É a bola, a trave, a bandeirinha, etc. O campo lexical de mar. É barco, peixe, onda, etc. Campo lexical de trabalho, salário, funcionário, chefe, etc. Campo lexical de esporte. Atleta, futebol, basquete, etc. Campos semânticos. É entender o significado que uma mesma palavra pode ter individualmente ou através do contexto que ela está sendo empregada. O conceito de campo semântico está ligado ao conceito de polissemia. Polissemia é uma palavra ou expressão que tem muitos significados, ou seja, vários sentidos. Geralmente, é da mesma classe gramatical. Mesmo campo semântico ou são relacionados entre si. Muitas vezes, um conjunto de palavras significam a mesma coisa. Exemplos. Campo semântico de breve, curto, abreviado, pouca duração, etc. Campo semântico de morte. Bater as botas, falecer, apagar, etc. Campo semântico de brincadeira. Distração, passatempo, divertimento, etc. Campo semântico de natureza. Meio ambiente, essência, ser, etc. Campo semântico de conta, cálculo, estima, fatura, etc. Campo semântico de cabeça. Coco, memória, crânio, etc. Campo semântico de nota. Bilhete, dinheiro, avaliação, etc. Um exemplo prático. Professor, que nota o senhor me deu? Aquele computador custou uma nota preta. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo. E lembrando que na descrição do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like.